Oi! Hoje eu e a Duda estamos fazendo crochê em dose dupla. Fala oi, Duda! Oi! Eu estou trabalhando com a linha preta e a Duda com a linha cru. Isso aqui vai ser uma passadeira de dois metros. Então, como eu trabalho com duas cores, ela está trabalhando com uma e eu com outra. Então, se tem alguém aí na sua casa que tem um ponto assim igual ao seu, fica a dica. Cada um trabalha com uma cor. Agora eu vou mostrar o meu suporte que eu uso do barbante. Tenho aqui a cadeira. Estou trabalhando com as duas cores. Mas se eu trocar esse cone por outro, que eu começar o trabalho, eu colocar um cone mais cheio aqui na cadeira, vai cair. Então, eu coloco aqui e ela não vai parar. Então, eu pego outro cone normal, do pequeno, e coloco aqui. Daí você pode continuar. E o importante é que o fio fique bem na sua frente. Enquanto você está fazendo, você não precisa ficar puxando, puxando. Ele vem sozinho, porque ele fica bem de frente com você. Então, essa é a minha dica de hoje. Um dia eu ainda compro um suporte chique, tá? Mas, por enquanto, vai à cadeira. Tchauzinho! Obrigada, Lucas, que está filmando! Beijo! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!